Na nossa opinião, na opinião da imprensa, era um time fadado ao rebaixamento, ter sido formado um time com jogadores da categoria de base para disputar o campeonato mais difícil do país, que é o campeonato paulista. O futebol não tem sua qualidade, você tem que ter sorte e o próprio jogador, ele tem que estar no lugar certo e na hora certa. Nós sim, lá de dentro, sabíamos da qualidade deles, mas o pessoal de fora, a mídia, a torcida, nunca imaginava que o Botafogo seria esse campeão paulista. E tudo isso nos motivou, tudo isso foi criando energia. Essa confiança que eles nos davam, a gente traduzia para dentro do campo. O salário não era muito bom, mas era da base, então a gente entrava dentro de campo para nos divertir. Nem a força ofensiva do Palmeiras e nem a chuva apagaram o fogo tricolor. O Botafogo reagiu e foi para cima do adversário em busca do que parecia impossível. E dali para frente começou uma nova história no Botafogo naquele campeonato. Foi ele, rapaz, eu sei onde você bate, se você não mudar, eu vou pegar. Aí acabou que ele não mudou e eu fui no campo, ele bate e eu acabei fazendo o piso. A sensação quando eu pisei nesse gramado tinha, se eu não me engano, acho que 60 mil pessoas. Se o cara falar que aquilo ali não dá um frio na barriga, é só se estiver mudo. E aquele dia o Botafogo jogou demais e eu falei assim, opa, acho que dá para a gente ir mais longe que esse time. E aquilo que eu falo que é a marca de quem joga ou deve jogar no Botafogo de Beirão Preto, é o sangue. Deu o que deu, a história conta por si só. Pô, estamos num lugar onde ninguém esperava, eu acho que era o sonho de todo mundo. O jogo da Ponte Preta foi o jogo da guerra, e a gente ia enfrentar o melhor time do Campeonato Paulista até. E o bom do futebol é isso, que o jogo só acaba quando o juiz apita. O Botafogo ama, é diferente. Foi muita história, muita coisa, coisas boas, cara. Chorando, emocionado, eles dizendo, pô, eu contei para vocês que ia dar certo. É um clube que eu considero, sem dúvida nenhuma, o maior responsável de eu ter seguido uma carreira, jogado em grandes clubes, jogado fora do país e jogado, chego até a seleção. A torcida agradecia, e os jogadores também, e levantaram o troféu de vice-campeonato como se fosse o de campeão. Pela circunstância que o Botafogo entrou no campeonato e desbancou Palmeiras, São Paulo e Santos, faltou um pouco para a gente ser campeão, é um tipo. Isso aqui, ó, minha paixão, cara.